Qual é a melhor feira do rolo de São Paulo? Você sabe? Bom galerinha, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês das 5 melhores feiras do rolo daqui de São Paulo E ao longo do vídeo eu vou deixar o endereço dessas feiras, o dia que cada uma delas funciona E o que você vai encontrar exatamente em cada uma dessas feiras, caso você queira visitar alguma delas Então, sem mais delongas, bora lá! A nossa primeira feira do rolo é Vila Mara O que você encontra na Vila Mara? A Vila Mara você vai descer na estação de trem, Vila Mara mesmo E ao sair de lá, de cima da ponte você já consegue visualizar a grandeza da feira do rolo Do lado esquerdo você vai encontrar uma feira de frutas Que essa feira é muito, mas muito grande, bem extensa Então você vai ter várias barracas de frutas Você vai ter vários acessórios pra você poder estar comprando E do outro lado é o lado povão Onde tem muamba de qualidade no chão, tem bicho morto Tem mendigo pegando mulher gostosa Você vai encontrar muita coisa Nessa feira a gente encontra também bastante aparelhos eletrônicos Inclusive esse canal ele fala de videogame Quem gosta de comprar jogos de videogame, videogames A feira do rolo da Vila Mara é uma boa opção Porque lá tem vários vendedores que montam as suas barraquinhas E ela funciona dia de domingo Então é uma opção bem legal Tanto pra você que quer fazer a feira no dia de domingo Encontrar aí esses acessórios que a gente compra em bazar Tem bastante na feira do rolo da Vila Mara Tudo bem organizadinho aqui na calçada Dá um liga aqui na feira do rolo da Vila Mara Tá lotado Rapaz, aqui pra cada muamba que você encontra Você encontra 10 youtubers Hoje já encontrou uns 4 E lembrando você Se você é novo no canal Já se inscreve aqui agora Deixa o seu like Fortalece o nosso canal Mas faz isso agora Se não você esquece Dá essa força pra gente Saindo da Vila Mara A nossa quarta feira do rolo É Sorocaba Sorocaba Ela é uma feira do rolo bem distante do centro de São Paulo Ela funciona, se eu não me engano, no dia de sábado Eu vou corrigir essas informações na descrição do vídeo Mas a feira do rolo de Sorocaba Ela é muito grande E ela é licenciada pela prefeitura De todas as feiras do rolo que eu vou falar A de Sorocaba é a mais organizada É a mais limpa E ela é a mais presencial Assim podemos dizer Lá você vai encontrar várias barraquinhas licenciadas pela própria prefeitura Inclusive tem pessoas que elas pagam uma taxa pra prefeitura Pra poder vender, montar as suas barraquinhas lá na feira E é bem organizada Lá tem área de bicicleta Tem área de refeição Então é um espaço bem legal Vale muito a pena conhecer Porém os preços lá em Sorocaba são muito altos Eu acho que é uma feira muito cara Mas você encontra bastante diversidade Então fica aí um ponto interessante pra quem quiser conhecer Sorocaba É longe, mas eu acredito que vale a pena visitar E sobre games Você encontra bastante games Encontra bastante itens de bazar E também tem a parte de povão Que é onde tá aquelas montes de muamba no chão Então ela é bem completa E o interessante é que ela tem um policiamento Ela tem a organização da prefeitura Tem estacionamento Então é uma feira do rolo bem diferenciada E vale muito a pena conhecer Fica um pouco longe, mas fica essa indicação Em terceiro lugar Fica São Bernardo do Campo Que é uma feira lá da Rú de Ramos Feira do rolo da Rú de Ramos em São Bernardo do Campo Essa feira Ela é uma feira que é uma rua bem extensa Então essa daí você encontra muamba de qualidade dos dois lados Você vai encontrar várias bagaceiras mendigo Dando ideia e moé gostosa Você vai encontrar videogame Produtos de bazar Produtos de limpeza Você vai encontrar uma gama de produtos bem legais Lembrando que essa feira Ela não tem área de pastel De coisa É uma barraquinha ou outra que salva a feira Então é bem legal a gente citar isso Porque cada feira é bem legal Se eu não me engano São Bernardo funciona no dia de domingo Lembrando que se eu estiver errado Eu vou corrigir Ou é sábado Aí eu não sei Acho que é domingo Mas eu vou corrigir na descrição do vídeo Então fica aí essa feira Que é bem interessante também Já gravei vídeo lá Só que ela fica um pouco distante da minha casa Por isso que eu não vou várias vezes lá Em segundo lugar Eu deixei aqui a feira da Inajar de Souza A feira da Inajar de Souza Ela é bem legal Ela funciona dia de domingo Essa daí já é mais próxima da minha casa E qual que é o diferencial dela? Elas são duas ruas Na mesma reta Então na rua de cima Que é só se atravessar a calçada Que ela é como se fosse duas mãos E nessa rua O que acontece É uma rua é só de feira E a outra é só de moamba De qualidade dos dois lados E ainda tem umas travessinhas A feira do rolo da Inajar Desse lado aqui é a feira do rolo Ela fica nas duas calçadas Daqui até lá E é um quilômetro E aqui do outro lado É a feira de pastel De frutas e tudo mais E também tem uma extensão dela ali também Do outro lado ali Que não dá nada Emoções fortes Podemos sentir aqui agora Lá você encontra bastante videogame Você encontra bastante pessoas Andando com coisas na mão Então vai mais de sorte De você encontrar Alguma muamba de qualidade Que você está procurando Então fica essa indicação Da Inajar de Souza É interessante também Todas as feiras que eu estou falando Você chegar cedo Quando eu falo chegar cedo Chega umas seis horas Umas seis e meia Tá ligado? Sete horas Se você vai na captura Pra buscar Se você vai pra conhecer Pode chegar lá Oito horas Nove horas da manhã Todas elas Vão até meio dia Uma ou outra Passa do meio dia Até duas horas no máximo Mas interessante de feira do rolo É você estar lá Oito horas da manhã Que o fluxo já está pegando fogo Inclusive a de Sorocaba O bagulho começa seis horas Tá estralando Fica a dica aí Recomendo demais A Inajar de Souza Ela é bem acessível Se você vai de carro Evita ir de carro Porque tem muito carro E você pega muito trânsito Naquela região Tá? Então fica essa dica aí É boa mesmo? É boa? É feita feirado É boa Aí sim Ao vivo é assim mesmo É chique, cara Com a dorninha aqui No espeto É marinado Minha lavadinha Tá certo É benedinha tudo Mas já Em primeiro lugar Eu deixei aqui A feira do rolo de Guarulhos Que ela é uma das maiores Não chega a ser a maior Mas ela é uma das maiores De tudo você vai encontrar um pouco Você vai ter Ela também é dividida em duas ruas E uma dessas ruas É bem mais extensa Porque o que você encontra nela? Você vai encontrar aquela feira de diferente Vendendo fruta Bazar Produto Xing Ling Vai encontrar muita coisa E do outro lado É povão, pai É bicho que voa O bagulho ali É trevas pesadas Você vai encontrar muita coisa Inclusive na parte de videogames Você encontra bastante Videogames em Guarulhos Os preços são altos Mas é shopping? O que que tá acontecendo? Então é interessante Que lá você encontra bastante coisa Tem muitos youtubers Que vão lá filmar Então a galera Que tá sempre presente Conhecendo essa feira E é uma das maiores de São Paulo Fica próximo do aeroporto Eu vou deixar Ela fica exatamente Na rua 8 de dezembro É isso? Acho que é na rua 8 de dezembro Praça 8 Coloca a Praça 8 Guarulhos É uma praça gigantesca Começa desde a base policial Vai até o terminal do ônibus Lá do outro lado Então é muito grande essa feira Você vai encontrar muita muamba de qualidade Eu acredito que é uma das melhores Feira do rolo Ela funciona dia de sábado Então recomendo demais 8 horas da manhã O pau já tá atorando O galo já tá cantando Guarulhos aqui Ela tá lotada Se você é novo no canal Já se inscreve aqui agora Pra dar essa força pra gente Aqui ó E é claro né Se você quiser apoiar um pouquinho mais Dessa alegria Considere se tornar um membro do canal Pois nós vamos ao encontro do mais raro Bora lá Vamos botar nossa vida em perigo Não dá nada Aí borracha A melhor banquinha de pastel Aqui da feira do rolo de Guarulhos Aqui é a do Márcio Rapaziada Aqui ó Ó Márcio Anunção vem pra rapaziada É nóis Ó tamo aqui ó Tá funcionando Rapaz ó Tem até ventilador funcionando E também eu queria ressaltar aqui Algumas outras feiras do rolo Que também são interessantes Da gente mencionar Que é a Vila Sabrina Carapicuíba Osasco Jaçanã São Mateus Mas eu vou deixar pra fazer A parte 2 desse vídeo Das 5 piores feiras do rolo Daqui de São Paulo Bom Então é isso gente Se você gostou Deixa o seu gostei Compartilhe nas redes sociais Inscreva-se no nosso canal Pra dar essa força Vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul Para que eu possa continuar Visitando novas feiras do rolo Considere-se se tornar Um membro do canal Ou então me ajude Agora mesmo com o Pix O colecionador Chave link na descrição Mas é claro Só se você quiser Veja também os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Um muito obrigado E que Deus dê saúde A todos